Música Prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul Gaúchos tem até o dia 10 de maio para procurar os postos de saúde Instalado o Comitê Estadual de Enfrentamento à Homofobia Rede Pública de Educação retoma as aulas após 3 dias de paralisação dos professores Hospital São Pedro utiliza a arte para a reintegração social de doentes psiquiátricos Este é o Jornal da TVE que já está no ar Boa noite Boa noite Prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe no estado Quem faz parte dos grupos prioritários e ainda não procurou os postos de saúde Tem mais uma chance para obter a dose gratuita O resultado da campanha é recorde em Porto Alegre Quando comparado com os últimos anos A capital mesmo atingindo a meta de 80% de imunização Manterá a aplicação das doses até o dia 10 de maio Alguns grupos ainda como os idosos, gestantes e crianças Estão quase atingindo 80% mas não chegaram Estamos com 75% nos idosos, 75% nas crianças e 71% nos gestantes Entre as mulheres que deram a luz nos últimos 45 dias A adesão ultrapassou em 20% as expectativas Mas quem ainda não se vacinou deve ficar atento É muito importante que a população aproveite agora já segunda-feira O início da semana e procure o posto de saúde Porque a vacina demora cerca de duas semanas para fazer efeito Então mesmo se vacinando segunda, terça-feira Com a disponibilização da vacina nos postos de saúde A proteção demora duas semanas Então não adianta esperar o dia 10 ou a outra semana Quando a circulação viral fica muito maior Após três dias de greve dos trabalhadores em educação Foram retomadas hoje as aulas na rede pública do estado Governo e sindicato dos professores não se entendem Enquanto os estudantes lamentam os prejuízos Depois de três dias de paralisação Os alunos da rede pública estadual de ensino Voltaram às aulas nesta sexta-feira Eles consideram justas as reivindicações dos professores Mas reclamam por ter que recuperar os conteúdos em turnos extras É ruim, mas é por uma boa causa É aquela coisa, quem quer não prejudica Quem quer estudar, quem quer fazer certinho Vem no sábado e recupera tudo certo Mas vamos dizer que ele meio que atrapalha o ritmo Atrapalha os alunos, atrapalha o conteúdo A gente perde dias de prova, a gente perde trabalho A gente perde explicação de professor e tudo mais Imagina a gente, por exemplo, eu venho para a escola de manhã Em casa eu vou ficar fazendo o que? Os motivos da paralisação dos professores vão além do pagamento do piso nacional de 1567 Eles incluem liberação de recursos para reparos nas escolas Mais professores e bibliotecários E participação ativa nas decisões do governo em relação à educação Nessas escolas que aderiram à paralisação A falta de professores é constante, mesmo sem greve Há meses as direções têm que remanejar horários E mandar alunos para casa por falta de profissionais Já a carga horária destes três últimos dias Deverá ser compensada nos sábados ou em horários extras A desmotivação no corpo docente prejudica os estudantes E alguns nem foram à escola hoje Em todos os aspectos da vida escolar aqui Nós encontramos dificuldade Então os professores vêm diariamente para o colégio Buscando resolver esses problemas Na verdade são os filhos desses trabalhadores que nós temos que educar E precisamos desse apoio Porque na verdade uma educação com deficiência atinge não só os professores e os alunos Mas toda a sociedade agora e no futuro Segundo o CPER Sindicato Se as reivindicações não forem atendidas pelo governo do estado Novas paralisações podem acontecer O calendário de luta ele permanece Nós não daremos trégua para o governo e vamos formular esse calendário E criar o ambiente Porque se o governo não quer negociar Não atende as nossas mobilizações Vai ter que enfrentar a categoria no próximo período Porque a categoria vai pensar em políticas de enfrentamento com o governo Sobre a falta de professores A secretaria informa que já realizou o concurso público em 2012 E deve contratar mais 10 mil professores em breve Essa questão do suprimento de vagas nós estamos ofertando Ofertando não, mas disponibilizando os recursos humanos para suprir Mediante a apresentação do quadro de cada escola na coordenadoria Comprovando a não existência de nenhuma carga horária excedente que pudesse ser utilizada Então mediante essa apresentação do quadro e da necessidade Nós estamos disponibilizando os professores necessários para as escolas Representantes dos metalúrgicos e da direção da General Motors Definiram uma proposta conjunta com o objetivo de encerrar a greve na montadora de gravataí Que já dura três dias O acordo firmado em audiência de mediação no Tribunal Regional do Trabalho Prevê reajuste de 9,5% e acréscimo de R$ 200,00 sobre o piso da categoria A proposta será apreciada em Assembleia Geral dos Operários nesta segunda-feira O juiz da primeira vara criminal de Santa Maria, Ulisses Lousada Indeferiu agora à tarde o pedido de liberdade provisória de Marcelo de Jesus dos Santos Ele é integrante da banda gurizada Fandangueira e um dos quatro réus Que estão presos de maneira preventiva Neste sábado o incêndio na Boate Kiss completa três meses A Secretaria Municipal de Saúde de Canoas começa a usar na próxima segunda-feira Um processo inédito de atendimento na saúde pública Chamado de Callback O novo sistema vai funcionar junto ao serviço de teleagendamento de consultas eletivas Para a rede básica municipal A partir do momento em que o usuário liga para o número do teleagendamento em Canoas Ele vai ouvir uma gravação Bem-vindo ao atendimento do Canoa Saúde Sua posição é 29 Ligaremos em alguns minutos Obrigada Com esse novo processo Quem procura o serviço não vai ficar mais pendurado na linha do telefone Isso nos dá uma economia de recursos financeiros por tempo de ligação Nos organiza melhor o sistema Porque daí nós temos um sistema de monitoramento Da entrada de ligações Do tempo do atendente De todo o fluxo do trabalho E para o cidadão o que vai ter a principal melhora É que em vez de ele ficar aguardando no telefone Ele vai poder desligar e nós retornaremos a ligação No caso de ele não atender Nas três tentativas ele não atender a ligação Nós enviaremos uma mensagem SMS Nos telefones celulares Informando que nós tentamos contato Para ele retornar a ligação novamente para a gente Em pouco mais de um ano de implantação do teleagendamento Já são 182.500 canoenses cadastrados no serviço O que equivale a 57% da população Segundo o secretário Bózio Outras medidas serão adotadas Para diminuir o número de ligações E aumentar a oferta de vagas Para quem busca uma consulta ambulatorial Nós temos um agendamento de consultas Que ele diz respeito a você fazer uma troca de receita Por isso que nós temos outras medidas na questão dos medicamentos Então não tendo essa entrada Nós também tiramos essa pressão pela consulta junto às unidades Então ele vem no sentido de a gente poder qualificar o sistema como um todo Que isso também gera uma relação de confiança, de estabilidade E de uma qualidade no serviço que a gente presta Veja depois do intervalo Instalado o Comitê Estadual de Combate à Homofobia Foi lançado hoje em Porto Alegre O Comitê Estadual de Enfrentamento à Homofobia O encontro teve dois momentos de igual relevância Em defesa dos direitos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais No primeiro foi apresentada a proposta do Sistema Nacional LGBT Pelo Coordenador Nacional de Promoção dos Direitos deste Público Essas estruturas que hoje existem nos estados Estão na nossa avaliação agindo ainda de forma desarticulada E nós não conseguimos ter em nível federal Uma capilaridade das políticas federais Porque nós não temos esse sistema formalizado A segunda pauta do dia foi a instalação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Homofobia Órgão temporário até a criação do Conselho Estadual LGBT Esse comitê terá duas grandes funções A primeira delas é justamente acompanhar, receber denúncias Acompanhar, monitorar essas denúncias Ajudar a investigação dessas denúncias Emitir pareceres sobre denúncias de violação dos direitos da população LGBT Violação homofóbica O preconceito contra a população LGBT tem números alarmantes E revela a falta de uma legislação específica para punir os agressores Em 2011, 6.809 pessoas sofreram violência no Brasil E 278 foram assassinadas A iniciativa da própria Ordem dos Advogados De elaborar um projeto de lei O Estatuto da Diversidade Sexual Para ser apresentado por iniciativa popular Mas por isso nós temos que colher assinaturas De um número horrível 1% do eleitorado, cerca de 1 milhão e 400 mil Que é esse o movimento Nós precisamos ter leis Representações de diversos segmentos interessados no tema Se uniram na busca pelos direitos do público LGBT Que historicamente sofre com atos preconceituosos A discriminação que as travestis sofrem Que são as mais vulneráveis As que mais sofrem preconceito As que mais são assassinadas no Brasil O enfrentamento disso vai se dar de várias formas Principalmente eu acho que o Estado Os governos assumindo mais esse papel Politicamente E também a sociedade civil se sensibilizando Que essa é uma questão que diz respeito à democracia Liberdade de expressão Porque não dá para dizer que o Brasil é um país democrático ainda Com cidadãos sendo desrespeitados Pela sua condição de amar Porque essa é a realidade As pessoas são todas pessoas Pitty Serrano faz declarações graves Sobre as dificuldades que para ela Ainda são maiores no interior do Estado É muito difícil Para a gente chegar Num lugar Se apresentar como uma travesti Eles já tratam diferente Nós temos um problema Em Guaíba Com um médico Que ele se nega A atender uma travesti As doenças respiratórias Aumentam em 40% No outono e no inverno De hoje até domingo A Associação Brasileira De Otorrinolaringologia E Cirurgia Cérvico-Facial Promove uma ação em Porto Alegre Com o caminhão da campanha Ouvido, nariz e garganta Cuide e viva melhor A campanha conscientiza a população Sobre os cuidados com ouvido, nariz e garganta E a necessidade de consultar um otorrinolaringologista Para diagnóstico e tratamento das doenças Tereza fez o teste do olfato E o resultado não foi muito bom Acertei poucos aqui Só quatro acertos Porque eu estou com muita secreção Então eu não estou sentindo cheiro direito O objetivo da campanha É ter uma conscientização maior Para a população Elas estarem atentas Para algumas mudanças Que podem existir No olfato, na audição E prevenir dessa maneira Doenças maiores E mesmo até a qualidade de vida O impacto que isso proporciona No outro dia na vida da pessoa É tremendo Cansaço, fadiga Até mau humor Então a pessoa às vezes Acha que está com algum problema Por que eu estou assim? Por que a minha vida está assim? Às vezes é um problema simples de resolver A gente não tem uma estatística nacional Porque os dados de saúde no Brasil Não são tão nítidos assim Mas a gente percebe na prática Que quase todo mundo Vai ter pelo menos uma vez na vida Um problema de ouvido Ou de nariz ou de garganta Na campanha também é possível Realizar a medição do volume De aparelhos de MP3 e celulares Foi importante Foi muito bom E interessante Está com o volume certo? Está com o volume correto Conforme ele explicou ali No teste com o aparelho ali Porto Alegre é a segunda capital A receber a carreta Nela são realizados testes gratuitos Da voz, do olfato E da qualidade do sono Sem custo algum A população pode fazer ainda O teste da sonolência Esse teste de sonolência Ele avalia Se aquela pessoa tem um risco aumentado Para ter a apneia do sono Então você responde Um questionário simples Se esse questionário Chegar a uma pontuação X Você deve procurar No otorrinolaringologista Porque muito provavelmente Você está tendo a apneia do sono E deve se cuidar Uma nova lei Determina que o Sistema Único de Saúde Passe a realizar cirurgia plástica reparadora Imediatamente após a retirada da mama Por decorrência de câncer Dados do SUS Revelam que entre 2008 e 2013 Cerca de 68 mil mulheres Realizaram a cirurgia no Brasil Menos de 10% conseguiram fazer A reconstituição da mama A lei que obriga o SUS A realizar cirurgia plástica reparadora Imediatamente após a extração da mama Vem sendo vista como uma solução eficaz Para o sofrimento de quem Enfim a câncer Desde 1999 O texto já previa a reconstrução mamária Mas não necessariamente no momento da mastectomia E com a demora do procedimento Mais de 50% das pacientes desistiam Desde 90 ela é uma lei Mas ela não tem sido cumprida Principalmente porque não existia A palavrinha imediata na lei E essa é a grande diferença desta lei Que foi sancionada ontem Pela presidenta Dilma Porque nós precisamos dar ao paciente Que tem condições clínicas A condição de fazer a sua reconstrução imediata Se ela tiver que tirar toda a mama Mais de 60 mil mulheres estão na fila Esperando pela cirurgia reparadora Como não há equipes médicas suficientes Nem vagas hospitalares Somente 10% tem a oportunidade De reconstrução da mama Eu fiz direto Então demorou um pouco Mas nada que Não me saia bem Porque depois Ficou ótimo Não tem problema nenhum As mulheres que já efetuaram A reconstrução mamária Garantem que a cirurgia Proporciona a sensação De que o câncer finalmente está curado Mas há algumas mulheres Que não podem se submeter A reconstrução mamária Quando eu falo em condições clínicas Dá-se preferência para aquelas mulheres Que não são fumantes Que tem um peso dentro dos limites Que não são diabéticas Muito cardiopatas Então assim Existem muitas situações Que ela não pode fazer Uma reconstrução imediata Porque até a cirurgia é mais longa É mais prolongada E em primeiro lugar está a vida Todas as pessoas Que ingressaram hoje à tarde Nos prédios do Foro Trabalhista De Porto Alegre Receberam instruções De como se portar Durante um incêndio Uns 500 servidores Do primeiro e segundo Foro Trabalhista De Porto Alegre Deixaram o prédio vazio Em 4 minutos Tudo faz parte De um exercício De simulação de incêndio Dentro da primeira semana De prevenção de acidentes Do Tribunal Regional do Trabalho Após o alarme acionado A energia elétrica Foi desligada No momento que as pessoas Começam a ter isso Na sua rotina E entender Que manter a calma É fundamental Para evitar Crescer o número de vítimas Do eventual incêndio De grandes proporções As pessoas começam também A se preocupar Entende? A colaborar Com esse tipo de episódio Que antigamente Tinha muita resistência Se tocava o alarme Uns ficavam trabalhando Então assim Nós desligamos A energia elétrica Isso evita Que as audiências Se perpetuem Naquele momento E que as pessoas Realmente deixem O seu local de trabalho Os agentes De segurança do foro Ajudaram na orientação Para a saída do prédio Este foi o primeiro teste A ideia É repetir A iniciativa Ainda este ano A nossa simulação Aqui de incêndio É para conscientizar As pessoas Os usuários Num treinamento Preparatório Para uma grande simulação Que nós pretendemos Fazer ainda em 2013 De evacuação geral Com simulação de vítimas De traumatismo De incêndio Com a equipe Do corpo de bombeiros Também Com a sua escada Magiros Fazendo toda uma simulação Mais real Possível Desse tipo de evento Veja a seguir Reciclando emoções Projeto do Hospital São Pedro Utiliza a arte Para reintegrar socialmente Doentes psiquiátricos Depois de uma semana De tempo bom E temperaturas amenas Parece que vem chuva por aí Vamos ver como fica A previsão Para o fim de semana Boa noite Bruna Boa noite O sábado começa ensolarado No Rio Grande do Sul Mas o tempo muda Ao longo do dia Em algumas regiões Uma frente fria Que se aproxima Deve causar chuva Principalmente Na fronteira oeste E em parte da campanha Já no restante do estado Tempo firme E calor O sol aparece Entre nuvens Na região metropolitana A máxima pode chegar Aos 29 graus Na capital gaúcha No litoral norte A nebulosidade varia Máxima de 24 Em torres Já em Ijuí No noroeste do estado As áreas de instabilidade Avançam no decorrer da tarde Os termômetros Marcam 15 graus No amanhecer E a chuva Que atinge a campanha E a fronteira oeste Pode trazer temporais isolados As máximas chegam Aos 27 graus Em Santana do Livramento E aos 30 Em Alegrete No domingo A frente fria Avança Pelas demais regiões E chove ao longo do dia Em quase todo o estado Foi lançado em Porto Alegre O projeto Clínicas Do Testemunho Criado pela Comissão De Anistia Do Ministério da Justiça Com o objetivo De prestar assistência psicológica As vítimas Da ditadura militar No Brasil O projeto Busca reparar Não apenas Os atingidos Diretamente Mas também Aqueles que sofreram Sequelas do autoritarismo Do regime militar Como filhos Pais E companheiros A expectativa É atender Até 700 vítimas Nos primeiros Dois anos De atividade Além da assistência psicológica O projeto Prevê a capacitação De profissionais E a geração De insumos técnicos Especializados A princípio O projeto Tem dois anos De duração E ele vai estar aberto A possibilidade Das pessoas Se inscreverem Através de uma ficha Que está no site Do Ministério da Justiça Da Comissão de Anistia E também No site Da Segundo Freud Associação Psicanalítica Que é a instituição Que vai fazer Esse atendimento Aqui no Rio Grande do Sul O projeto Clínica do Testemunho Vai ser implementado Nesse primeiro momento Nas cidades De São Paulo Porto Alegre Rio de Janeiro E Recife Na capital gaúcha Serão ofertadas 70 vagas Para assistência Psicológica As vítimas Da ditadura militar No Brasil Para representantes Da Comissão Da Anistia Em Porto Alegre A demanda Por atenção Psicológica É uma antiga Reivindicação Da sociedade Civil brasileira Segundo ela Uma reparação Integral Para quem sofreu Com os anos De chumbo Vai além Da compensação Econômica O sistema Reparatório Brasileiro Ele previa Até então Somente Duas dimensões Uma dimensão Econômica Financeira E uma dimensão Moral E a dimensão Psíquica Ela estava Excluída Desse sistema Com a inserção Do programa Do clínicas Do testemunho Nós passamos Então a desenvolver Essa terceira E última etapa De um sistema Reparatório Que permite Aos atingidos Por atos De exceção Poderem se livrar De uma condição De vítima E se colocarem Novamente Como protagonistas Do processo De consolidação Da democracia Quem foi vítima Da repressão Da ditadura militar Acredita que o projeto Vai ajudar a resgatar A história do país Para Nilce Ainda falta Ao Brasil Investigar E punir Os responsáveis Pelas mortes E desaparecimentos Ocorridos Durante o regime De exceção Eu por exemplo Já passei 17 anos No divã Para poder Me reconstituir Me reencontrar Encontrar Minha identidade Cicatrizar Algumas feridas E acho Que neste momento Ele Essa clínica Será Não só necessária Para as pessoas Mas para uma denúncia Do que aconteceu Do que que realmente Essas pessoas todas Que foram afetadas Ficaram Destruídas Machucadas Os interessados Em participar Do projeto Clínicas Do testemunho Podem preencher A ficha De inscrição Ou obter Mais informações No blog Do Ministério Da Justiça No endereço blog.justiça.gov.br A arte Foi a forma Encontrada Pelo Hospital Psiquiátrico São Pedro Para melhorar O cotidiano Dos internos E trabalhadores Da instituição O projeto Reciclando Emoções Promove Espetáculos Que ampliam O acesso A diversas Manifestações Culturais E reintegra As pessoas A sociedade Música Teatro E oficinas Artísticas Em nome Da desinstitucionalização Do tratamento Psiquiátrico O Hospital São Pedro Na capital Começou a promover A cidadania Dos usuários Através 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 Da arte Esse projeto Reciclando Emoções Ele trabalha Com a possibilidade De a gente Resgatar Através Da cultura A subjetividade Que a cultura Acesse A subjetividade Do sujeito E que ele se conecte Com a vida De novo Na noite Desta quinta-feira Trabalhadores Usuários E comunidade Do hospital Assistiram ao show Chachados e perdidos Com a cantora Simone Raslan Ela é uma Dos tantos artistas Que desenvolvem Atividades Aqui dentro A gente faz Ensaios abertos A gente ensaia Sem fazer aberto E eles estão por ali A gente convive Junto Não tem isso aqui Aqui é louco Aqui não é louco Todo mundo é louco Entre os espectadores Estava o casal Sérgio França E Tânia Severo Dos Santos Que já foram internos E hoje vivem juntos Em uma casa Namorada Ao lado do hospital Há dez anos atrás Agora fazendo onze O primeiro projeto Morada São Pedro Onde os moradores Que institucionalizados Saem para a sua vida Então estão morando sozinhos Estudam, trabalham Namoram Se relacionam E circulam na cidade Nós temos a outra moradia Morada via mão Nós temos três casas Sendo alugadas Que nós gostaríamos muito De convidar a sociedade Para visitar Que novos 22 moradores Terão oportunidade De morar Nessas novas três casas Esse convívio Harmonioso Mostra Que a gente não precisa De um espaço de prisão A gente precisa De um espaço De gentileza Mais do que tudo O Jornal da Manhã De tantas cores Vem nos aliviar As dores Os maus olhados Os desfavos O Jornal da Manhã O Jornal da Manhã O Jornal da Manhã Obrigado.